Fala aí pinguins, existem algumas tecnologias que o mercado vem dando valor e que muito provavelmente todas as grandes distros do futuro vão ofertar. E hoje a gente vai dar uma olhada no que são essas tecnologias, por que elas devem se tornar padrão e por que se eu fosse você já começaria a me familiarizar com elas hoje mesmo. E se você pretende trabalhar profissionalmente com Linux, um dos serviços que você precisa se familiarizar é o TuxCare, nosso apoiador de hoje. Você provavelmente já ouviu falar do Alma Linux, a gente até já tem um vídeo sobre ele aqui no canal. É uma distribuição Linux Enterprise que é gratuita e gerenciada por uma comunidade apaixonada de desenvolvedores. É uma distro muito legal, binariamente compatível com o Red Hat Enterprise Linux no nível 1 para 1 e é financeiramente suportada pela TuxCare. Hoje eles estão lançando algo muito importante que é o suporte comercial para o Alma Linux chamado AlmaCare. Ele vai te dar inacreditáveis 16 anos de suporte com LivePatch compatível com o FIPS e que oferece suporte para vários pacotes num formato Pay As You Go, permitindo que você pague somente pelo suporte que você precisa e dos pacotes que você precisa. Você pode saber mais a respeito do AlmaCare no link que está aqui na descrição. A tecnologia continua avançando. Novas soluções são lançadas todos os dias e no mundo Linux nós temos várias distribuições que costumam forçar muito essas novas tecnologias nos usuários, como Fedora, por exemplo, enquanto outras são bem mais conservadoras, como o Debian. E como uma incrível quantidade de distribuições fica em algum local nesse range de inovação, fica até difícil saber quais são as tecnologias que devem chegar para ficar. Mesmo assim, eu compilei uma lista aqui que pode nos ajudar a vislumbrar um pouco desse futuro. Eu vou falar de algumas tecnologias em específico, mas eu quero que você preste mais atenção na funcionalidade delas, no que elas fazem, mais do que no nome que elas têm, em quem faz elas atualmente e quais funcionalidades que hoje estão disponíveis. Porque é possível que no futuro o conceito se mantenha, mas a tecnologia em si mude. Então, fica a observação. Uma das características que vem se observando nos últimos tempos é a busca por uma forma de garantir a estabilidade e diminuir o downtime de serviços como um todo. E como vocês sabem, Linux move praticamente a internet e os seus serviços. E com as pessoas e empresas dependendo cada vez mais dessas coisas para produzir, perder dados, deixar um site offline por vários minutos, é completamente indesejável. Apesar de muitas tecnologias no entorno do Linux visarem esse meio mais enterprise e mais business, seguidamente variações delas respingam nos desktops de um jeito ou de outro. Uma das coisas que nós devemos ver com maior frequência no futuro são mais distribuições utilizando o BTRFS como sistema de arquivos. Não é como se o EX-T4 tivesse ficado datado de uma hora para outra, mas assim como o próprio o EX-T3 as coisas tem o seu ciclo e o BTRFS já vem sendo utilizado por distros como Fedora, o OpenSUSA, o Artinux há um certo tempo. O BTRFS tem muitas características legais, desde a compactação do file system até os snapshots, algo que a indústria tende a gostar muito por garantir que caso algo dê errado, um rollback seja possível de se fazer sem muitos problemas. Um sistema de arquivos com rollback e múltiplas capacidades assim deve ser o futuro, mas pode ser que o BTRFS não seja o único nessa jogada. O Ubuntu mesmo vem implementando o suporte a ZFS há um certo tempo, que é um outro sistema de arquivos bem popular no Ben Enterprise, com algumas características em comum ao BTRFS inclusive. Não se surpreenda se a sua distro começar a utilizar um novo sistema de arquivos em breve. Outra coisa que nós vemos aumentando muito em popularidade é o conceito de sistemas imutáveis com atualizações atômicas. E essa tecnologia não é realmente uma grande novidade. Vários smartphones Android já se comportam assim há muito tempo, onde um update é literalmente uma imagem inteira do sistema que é baixada. Se parar para pensar, tem vários outros sistemas assim. O Chrome OS é assim, o Micro OS da SUS é assim, o Fedora Silverblue é assim, o Mac OS tem um conceito similar. Mais recentemente a gente mostrou o Vanilla OS, que também funciona com imutabilidade. E até mesmo o novo Pop OS parece que vai ter algo nesse sentido. Nem todo o setup de imutabilidade é igual, mas a intenção é a mesma. Então, o nome ou a tecnologia que vai ser utilizada pouco importa. A gente até pode fazer algumas apostas. Será o OS3? Será o WebRoot? Será algum outro? Mas é algo que deve chegar na sua distro em mais ou menos tempo. Com uma raiz imutável aliado a algum sistema de arquivos com snapshots, como o BTRFS, por exemplo, nós temos um conjunto muito interessante para garantir ainda mais confiabilidade aos sistemas Linux. Claro que para poder lidar com um sistema que agora funciona de forma diferente, com certas pastas não podendo ser alteradas diretamente, novas soluções para distribuição de softwares devem aparecer ou se consolidar. E pode ser Flatpak, Snap, AppImage, Containers, Docker, PodMans ou qualquer outro que a gente ainda não conheça. Mas o conceito de aplicativos em containers para desktop ou em sandbox é certamente o futuro. Não só ele cria padrões previsíveis com pouquíssimos pontos negativos, como ele deve ajudar a padronizar um pouco a distribuição de softwares para sistemas Linux. É natural que a gente não goste como alguns softwares empacotados nesses formatos funcionem atualmente. Afinal, se for ver, esse é um momento de transição. Mas softwares em Flatpak, por exemplo, oferecem uma oportunidade única de padronização, de eliminação de retrabalho com distros empacotando e reempacotando ali o mesmo software centenas de vezes, economiza processamento, aumenta o tempo dos desenvolvedores para lidar com o software mais diretamente, ao invés de ficar lidando com o comportamento errático do seu software por ter sido empacotado por Deus sabe quem, por algum terceiro. Provavelmente é mais poder na mão de quem efetivamente faz os softwares e eu tenho muita dificuldade de ver isso aí como algo negativo. Claro que ainda assim podem existir circunstâncias onde um software em container não vai resolver o problema. Mas é aí que entram tecnologias como o Distrobox, que cria um subsistema com qualquer distro para que as pessoas possam criar ambientes isolados para testes ou para produção, com toda a comunidade e confiabilidade de um software que roda dentro de um container docker, por exemplo. Curiosamente, uma moda popularizada pelo próprio Windows com o WSL. Esse tipo de coisa elimina um pouco da necessidade de se utilizar um sistema X ou Y, distro X ou Y. Samsung. Tecnicamente, usando qualquer distribuição, você pode ao mesmo tempo usar qualquer outra em simultâneo, sem perdas de performances significativas. Isso já ocorre hoje, então imagina no futuro quando for algo ainda mais lapidado. Esse mesmo tipo de tecnologia pode trazer outras como o Android para dentro das distribuições Linux de uma forma mais bem integrada. E rodar apps de Android vai ser tão simples quanto instalar qualquer outro aplicativo pela loja de apps como a gente faz hoje. Apps em containers e sandboxing de aplicações é uma realidade hoje. Não tem motivos para a gente acreditar que as coisas devam mudar completamente. Ao contrário, elas devem só se intensificar no futuro. Seja qual for a tecnologia que predomine. Como você deve ter percebido, um file system com suporte a snapshots, com uma base mutável e atualizações atômicas que nunca dão errado, com softwares em containers, não só é uma estrutura bem robusta, como é bem diferente da maior parte das distros populares de hoje em dia. Novas tecnologias devem ser adaptadas também para poder lidar com toda essa nova complexidade de opções. E coisas como o Weyland e o Pipewire também devem não só se tornar padrões, como ganharem ainda mais funcionalidades. E por fim, certamente nós veremos mais sistemas, mais distribuições Linux com suporte aprimorado para a arquitetura ARM, que já é muito utilizada em data centers pela sua eficiência energética, mas que claramente ficou mais popular em computadores depois dos chips da Apple. De forma geral, as distros já são bem preparadas para usar tecnologias ARM. Grande parte dos sistemas grandes e famosos tem repositórios padrões inteiros com pacotes compilados para ARM, porém, algo que ainda não existe é um software tipo o Rosetta 2, lá da Apple, para fazer a conversão de plataformas, ou mesmo computadores ARM, tirando o Raspberry Pi, que tem uma boa qualidade e permitam a instalação de distros diferentes. Quem sabe a gente veja isso no futuro. Para você ter uma ideia, aqui no canal a gente já tem conteúdo sobre todos esses assuntos que eu abordei, e eu criei uma playlist com todos eles para você acompanhar, chamada Linux do futuro. Clique aqui do lado para saber mais e aprender mais sobre containers, sobre mutabilidade e tudo mais que a gente falou no vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo. Falou! Falou! E aí